E o Marcos Pontes? Aí que tá. Aconteceu em 2011. Os Estados Unidos falaram assim, nós vamos parar de lançar foguetes. Está custando muito caro para o governo americano. Cada decolagem custava um bilhão de dólares. E os russos faziam o mesmo trabalho, com a mesma eficiência por 90 milhões de dólares. E o governo falou assim, a gente precisa economizar, estamos entrando numa recessão de cortes aqui. Então, vamos terceirizar. Os astronautas americanos agora só vão voar com os russos. E aquilo foi uma mensagem que balançou muito esse mercado espacial na época. Até por isso, depois apareceram as empresas privadas. Ajudou também nisso. Uma recessão ajuda a aparecer outras empresas. Mas naquela época, em 2011, a mensagem era essa. E eu falei assim, eu que quero ser astronauta, nunca assisti a decolagem de um foguete. Está na hora de eu lá assistir, pelo menos. Nem que seja para dar um adeus, né? O meu sonho, porque vai ficar mais difícil até para o americano ir para o espaço. Imagina agora eu. Estou lutando. Você estava trabalhando com o quê? Para custear esse seu sonho? Eu tenho... Eu tenho uns negócios. Então, eu estava criando essa agência para desenvolver essa oportunidade para outras pessoas de voarem caças e experimentarem submergíveis e coisas desse tipo. Já coisas bem disruptivas. Eu tenho uma agência de marketing também. Então, eu já sabia posicionar no Google nas primeiras posições, para fazer alavancagem de sites. Era engraçado, né? Eu chegava para os meus clientes e falava assim, Olá, eu sou o cara que vai te tornar rico. E o pessoal já falava, Oh, gostei do seu approach. E eu conquistava muitos clientes nessa época. Era uma fase muito inicial do Google Ads. E eu já trabalhava com isso. E tem uma escola, que é uma escola que o meu pai foi trabalhando. E é uma escola de cursos à distância. E a gente foi mecanizando isso aí, automatizando, automatizando. E o EAD hoje já é amplamente divulgado. E hoje já é uma empresa com uma engrenagem altamente lubrificada. E vocês começaram bem antes. Exatamente. Nós somos a primeira escola de cursos EAD no Brasil. É o Instituto Monitor, que hoje eu trago aqui como patrocínio. Caraca! Faço questão aqui de estar aqui no peito. Você coleciona primeiros grandes feitos. Esse foi o primeiro brasileiro a chegar naquele ponto da estratosfera, não foi? Sim, nesse caça, sim. Nesse caça. Nesse ponto. Tinha um Concorde, que era um avião comercial, mas que não chegava tão alto. É. Já chegava na estratosfera, mas não tão alto. Era um avião comercial. É a primeira empresa a ter EAD. Exatamente. Primeira escola, né? Escola de EAD, Instituto Monitor. Hoje nós temos 100 mil alunos online, estudando. Caraca! Ativos no Brasil. São cursos técnicos. Acabamos de criar agora a Faculdade Monitor. Então, agora a gente está passando essa mesma tecnologia para a faculdade. A nossa ideia é abrir 600 polos nos próximos cinco anos. Então, estamos em fase de crescimento contínuo. Sensacional. E é uma escola que foi fundada em 1939. Não foi fundada pelo meu pai. Ele adquiriu em 1985 essa escola, praticamente falida. e ele foi reerguendo e eu era o filho que ficava ali no meio, lá, atrapalhando um pouquinho nos negócios enquanto ele trabalhava. Não tinha no computador ainda para ser EAD. É. Era naquela época, era o famoso curso por correspondência. A gente... Sim. Até os inícios dos anos 2000, a gente sofria muito preconceito. até implantar o online e mesmo assim sofrimos preconceito. E hoje a gente é referência. Acho que só perto da pandemia que o EAD ficou... Nossa, aí explodiu. É. Aí foi fantástico. Aí pelo contrário, né? Aí quem não estava preparado para o EAD é que se ferrou. É. Aí foi o contrário. Foi muita... A gente recebeu o FGV querendo saber como é que vocês trabalham numa escola que é uma referência. Referência, né? Referência. Então é interessante ver como a gente trabalhou nessa ideia, acreditou nessa ideia, sabia que isso era futuro algum dia. E hoje é um grande sucesso o Instituto Monitor. Graças a Deus nós temos alunos estudando em todo o Brasil. São cursos reconhecidos. Agora temos a faculdade com mais de 60 cursos de pós também na área de TI e tecnologia. Então estamos aí crescendo cada vez mais. Aliás, quem estiver ouvindo aí, aproveita, ó. Pode divulgar. E eu estou dizendo para vocês, pede um desconto que assistiu aqui na Vênus. O valor que estiver no site, pede um desconto maior que eu estou prometendo aqui para todo mundo da audiência. Olha aí. Porque quem assistiu... O Vênus é viajante, né? É isso. Entendeu? Pronto. Pronto. É isso. Então vai lá e fala. Sou viajante. Estava lá assistindo o Vênus e tal. Sou viajante do Vênus. Quero desconto. Isso aí. E aí, lá a gente estava na decolagem. Aliás, foi interessante. Antes que aconteceu. O Marcos Pontes tinha acabado de lançar um livro que se chama É Possível. Ele tinha lançado um livro e eu falei, eu quero comprar esse livro. Eu vou lendo no avião o caminho para a decolagem desse último foguete americano aí. Sabe-se lá quando iam retornar os voos, né? E aí, eu estava no avião indo em direção a Houston, Houston, Cabo Canaveral. Aí senta... Quem? Justamente o Marcos Pontes. Ah, não! Mentira! A pessoa lá... A borboleta branca de novo. Gente, o que está acontecendo? Não, a história dele é cheia desses encontros misteriosos, assim, né? Sim, sim. Acasos e coincidências. A reação é exatamente essa. Nas minhas palestras, o pessoal fala, não, não! O pessoal joga a coisa no chão. Fica revoltado. O pessoal fica revoltado. É. E é mais ou menos isso mesmo. Parece que o universo começou a conspirar, né? Depois que eu falei daqui, eu não desisto mais, o universo foi conspirando. Ah, então tá bom. Conspirando. Já que vai, então vamos ajudar. A natureza inteira aplaudindo. É, graças a Deus, ele foi para o sonho que a gente sempre quis que ele fosse. Deus falando, vencemos! Vencemos, família! Você me fez lembrar a cena inicial de Friends que eles estão no café e aí o Ross tá falando, poxa, eu só queria alguém pra passar a vida comigo. Eu queria alguém, eu queria me casar. E não sei o que, não sei o que. E aí, nisso, a Rachel tá fugindo do casamento dela e ela entra no café vestida de noiva. E aí todo mundo olha assim e daí o Chandler fala, e eu quero um milhão de dólares! Tipo assim, é só pedir, é só pedir. É ele falando, Marcos Pontos, Marcos Pontos! E você lendo na viagem? Não, então, eu não consegui achar um livro dele na livraria e aí ele me senta do lado. Pô, vou direto na fonte. Pronto! Já ficou mais fácil. Dá pra você me resumir o livro, queridão? Faz uma resenha. Não, e o nome é possível, né? É muito sugestivo esse nome de livro, né? Eu tava querendo acreditar nos meus sonhos. Falei, pô, você tá aqui do meu lado, eu tô trabalhando nesse sonho. Peguei meu celular, falei assim, olha, eu tô querendo... Eu tô... Não tinha rede social ainda forte como é hoje, mas olha, você é uma referência pra mim, é quase um mentor, né? Em tudo que eu tô fazendo pra trabalhar por esse sonho. Tá aqui, ó, meu voo no caça. E mostrei pra ele. E ele é um cara que seguiu a linha tradicional, que era ser vice, ser militar, ser piloto de caça e tudo mais, que hoje é uma linha que não tá mais acontecendo nessa área. Mas até aquele momento ainda era. E aí, quando eu mostrei o meu voo de caça, ele falou, mas pode voar num caça desse, assim, né? Eu falei, é, então, eu tô fazendo isso. Eu fui lá, treinei, fiz simulação e tudo mais, recebi o certificado e tal, tô construindo o meu currículo pra ser astronauta. E ele viu lá as acrobacias que eu fazia, ele falou assim, mas nem eu podia fazer com a força aérea esse tipo de acrobacia que você fez, né? Porque aqui no Brasil, se fizesse aquela... O russo é meio louco, né? Pra fazer as coisas, né? E aí, ele falou assim, se eu fizer isso aqui, eles me cortavam na hora, né? Ia dar um chega em mim, porque um caça F5 aqui, se ele fizer um looping, o motor apaga, já começa por aí. Você tem que ficar com o dedo pertinho do botão pra ligar o motor durante o... Quando voltar. É. Então, pô, você já fez mais que eu. Eu falei, pô, sério? Pô, isso é importante. É importante saber. E ali, pô, aquilo foi me entusiasmando, foi me dando mais gás. E aí, eu comecei a trabalhar, fazer... Ele falou, uma borboleta já sentou na sua mão? Na minha já. Olha aqui a foto, aqui, ó. Não, são muitas histórias, assim, de coincidências. E hoje você trabalha com ele. Até chegar nisso. E olha só que coisa, quando que eu ia imaginar que eu ia ser, assim, sócio? É, sim. Marcos P ao quadrado. É, exato. Mas aí você, ok, aí nesse voo, estabeleceu já uma amizade ou no primeiro momento foi só um, poxa, bacana aí, queridão? Então, a gente estabeleceu uma amizade que até então eu imaginei que era algo assim, do tipo, pô, ele recebe milhões de Marcos igual eu que deve chegar, apontar, pô, é você mesmo, não sei o quê. Só que, passou uns meses e eu tinha comentado com ele que eu tinha fundado uma agência de experiências, tal, e eu acharia legal que ele fizesse parte dessa agência, porque eu falo, meu, a bem da verdade minha agência não tá indo bem, não tá, mas se você estiver no negócio, pô, você é um baita marketing pra agência, tem tudo a ver, né? voo de caça, né? Área militar e tudo mais, esse tipo de turismo. Então, passou uns seis meses aí ele me ligou, ele não, na verdade foi uma secretária dele que me ligou e ela nem sabia meu nome, ela falou assim, você é o cara da estratosfera? Que maravilhoso! Então, você vê que a estratosfera, aquele negócio, já valeu, já foi importante porque, opa, tem um cara que fez um negócio louco aí e coincidiu com uma ideia ali que apareceu. Aí, ó, então, o Marcos Pontos quer falar com você, vai em tal endereço, tal horário, pra gente bater um papo e você explica a tua ideia que você propôs a ele. Tá legal, né? Nossa! E aí eu fiquei todo assim, né? Você conseguiu a chance da sua vida, né? Já fiquei todo atiçado, falei, nossa, as coisas estão acontecendo, olha que legal, não sei o quê, vai dar certo, agora o negócio vai crescer. E foi legal porque eu tava tão ansioso, tão nervoso e tudo mais, que eu, a princípio, toquei a campainha na casa errada. E eu errei o endereço. E atendeu a moça lá, né? A Gisele Bündchen agora. Olha, não era, não era a Gisele Bündchen, mas apareceu a moça lá e ela falou assim, aqui não, aqui não tem nenhum Marcos Pontes, não, nem sei quem é e tudo mais. e eu fiquei aquela coisa, falei, pô, algum amigo me passou uma pegadinha aqui, pô, filhos da mãe, né? Tão zoando da minha cara, né? Eu fico contando as histórias pra eles, aí depois eles tiram o sarro da minha cara. E aí eu entrei no carro, todo meio chateado, falei, pô, fiz uma apresentação da minha vida, né? Achei que ia fazer agora uma nova série da transformação ali, né? Um momento incrível, sublime. Aí quando eu tava entrando no carro, põe o celular assim, aí o celular faz aquele blup. Aí eu falei, pô, antes de ligar o carro, né? Vou pegar a mensagem, né? Quando eu fui pegar a mensagem, sem querer eu abri na página do endereço. E aí eu olhei assim o endereço, eu olhei da casa e falei, puta, foi no endereço errado. Eu falei, ufa, fui salvo. Eu ia dar cano na reunião. Você ia embora simplesmente? Eu ia embora. Eu ia embora, ia dar cano no carro. Imagina a chance de... dar vida e ali eu ia perder pro B.O., W.O., né? Eu falei, não, é aqui mesmo, é aqui, é só uns números pra frente. Aí eu toquei na casa certa e aí você tá naquele estágio de emoção tão grande que impressionante, né? Todos os teus sensores ficam atiçados, né? Você tem olhos de mosca, você tem ouvido de leão, enfim, eu escutava até os passos dentro da casa vindo na minha direção, assim. Pra abrir a porta, e aí era ele mesmo, eu falei, ah, não acredito. Aí eu não perdi essa reunião que foi importantíssima, já tava com entusiasmo todo, né? Seu esposa, sua ideia. É, já apresentei, falei, ó, já tem o site pronto, já tem tudo pronto, já tem telefone, já tem anúncio na revista, não sei o quê, não sei o quê lá, a gente coloca tua foto aqui, não sei o quê. Então, comecei a mostrar quais os pacotes, ela falou, ninguém tem isso aqui, só eu, tamo inaugurando um novo tipo de turismo, vamos arrebentar. E ele, assim, falou, pô, esse moleque quer me comer vivo, calma aí. Esse cara é doido, adorei ele, né? Foi mais ou menos assim. Então, acho que o entusiasmo vendeu a ideia, né? O entusiasmo, né? Sentir que a coisa tava sendo feita com paixão. Você falou pra ele, eu vou ser o cara que vai te deixar milionário. É, eu sempre digo assim, eu sempre digo assim, que eu acho que pra você convencer qualquer pessoa, você tem que mostrar que você tem paixão naquilo que você faz. É.